Já não almoço os passarinhos, já não me sento à lareira Já não vejo os meus copinhos, já não vou dormir à feira Só não vejo o meu cantar, porque está dentro de mim Não me consegue adotar, o meu montinho é assim Mas agora saiu uma que vocês vão saber de certeza Eu ouvi um passarinho às quatro da madrugada Cantando vindas cantigas à porta da sua amada Por ouvir cantar no meio, a sua amada chorou Às quatro da madrugada, o passarinho cantou Além desde o terra rasa, toda coberta de pão As suas figas douradas lembram alta em oração Agora vocês! Eu ouvi um passarinho às quatro da madrugada Cantando vindas cantigas à porta da sua amada Por ouvir cantar no meio, a sua amada chorou Às quatro da madrugada, o passarinho cantou Oh Rosa, tu não consintas que o cravo te ponha a mão E uma rosa enxupalhada, uma rosa enxupalhada Já não tem aceitação Como é que é? E uma rosa enxupalhada, uma rosa enxupalhada E dá rosas tantas, tantas e também dá rosas brancas E das rosas enredadas E das rosas amarelas Que são rosas de primavera Oh, não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseia Wow